Bom, 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 bom pra fechar o caixão do dia. Mara Maravilha está pedindo emprego em todas as produções do SBT e ninguém... Mas ninguém quer. A Mara Maravilha, ela não para em lugar nenhum, né? É barraqueira, né? Mas tem mais jeito. Pois é, o Ratinho não quis, o Silvio lá não quiseram. Aí ela foi pedindo, a Eliana... A pergunta é, nós queremos que o Silvio fique por muitos e muitos anos. Mas a estatística, o destino, não é isso que vai... Quando este homem, que nós não queremos... Gente, eu não quero o Silvio eterno. O que vai acontecer quando este homem vai ser... Vai cair muita gente ali, viu? As filhas, né? Que diga a Rebeca, né? Rebeca? É, a Rebeca é que vai... A Rebeca... Ah, a Rebeca é bravão dela. Mas tem uma coisa que o Silvio Santos faz que eu gosto. Ele agora está dando muito emprego à família, filha. Se é para dar para os homens, dá para a família, o emprego. É verdade, vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque elas queriam mamar na teta sem trabalhar. Você acha que o Pato vai ter um programa no SBT? O Patinho vai ter um programa de esporte. Olha, joga a bola, joga a bola, o Pato não quer não. Não, ele vai jogar no São Paulo. Vai jogar, já foi para o São Paulo. Não, ele vai jogar, já foi para o São Paulo.